Olá, se acedeu a um computador em anos 80 e 90, provavelmente trabalhou em MS-DOS. E, para além de trabalhar em MS-DOS, certeza que se lembra dos jogos populares nessa altura, como o Prince of Persia, que tenho aqui na imagem de fundo, o Tetris, Invaders, Street Fighter, SimCity, enfim, imensos. E, por isso, há uma forma de conseguir aceder a estes jogos a funcionar simplesmente através de um browser. Eu vou mostrar como de uma forma muito simples e gratuita. Então, para isso, basta aceder ao site archive.org, pois na descrição do vídeo tem um link direto para este diretório. E, neste diretório, podem pesquisar ou podem ver aqui quais são, qual é o jogo que querem utilizar. Por exemplo, temos aqui Super Street Fighter 2, temos Prince of Persia, muito popular. Temos aqui o Pac-Man, Stuntz, também era um jogo muito popular, Pac-Man, Batman, Fórmula 1, Test Drive, este Test Drive lembro-me perfeitamente, Sim Hunt, também me lembro, enfim. Tem aqui o Total Carnage, tem imensos jogos clássicos que vocês se lembram. Então, basta clicar naquilo que querem, Back to the Future, Karateka, este será um jogo mais básico, Mario, Zoo, Zoo, isto deve ser do ano 92, 93, enfim. Tem mesmo muita KBert, e este KBert é muito antigo, muito antigo mesmo. Tem aqui muitos jogos clássicos. Então, o que é que tem que fazer? Basta escolher o jogo, eu vou entrar, por exemplo, no Prince of Persia. Tem aqui o famoso Street Fighter, que certamente jogaram também em salão de jogos. E agora ele está aqui a carregar. Temos aqui a famosa introdução. Ok, temos aqui o início da história, eu vou avançar. Certamente se lembram deste início do jogo. Portanto, eu cliquei com o rato duas vezes para entrar no jogo. Agora carrego na tecla Escape para sair da máquina virtual. Isto é uma máquina virtual, portanto está aqui o meu rato. É quase como emular um Windows dentro do Mac, ou emular no Windows outra máquina do Windows. Portanto, damos dois cliques e entramos na emulação. Escape para sair da emulação. Portanto, entrei. Ok, para subir. Lembro perfeitamente de jogar este jogo num Schneider. 91, talvez. Ok. Aqui penso que temos que nos segurar. Ok, tinha-me que segurar na ponta. Perdi um bocadinho de energia. Ora, qual é a tecla para tirar a espada? Já perdi. Vamos agora ao Test Drive 3. Quem se lembra do Test Drive? 1990. Jogo de 1990. Incrível. De 26 anos. Vamos ver até um mais antigo. Eu penso que o Tetris é de 86. Vamos já experimentar. Ele está a carregar. Portanto, ele imulou aqui uma máquina com MS-DOS e carregou o jogo. Lembro perfeitamente desta introdução da Hakolei de presente, que também era o da Fórmula 1. Cá está o carro. Vou dar dois cliques. Vou entrar aqui na máquina virtual. Ok, aqui para escolher o carro, isto já era 3D, era muito à frente. Ok, vou escolher este carro. Qual era a opção para colocarmos mudanças? Cá está, em mudanças automáticas. Vou ultrapassar. Acho que há uma altura, se eu for... Ai, 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 que vou-me despenhar. Acho que há uma altura, se formos em excesso de velocidade. Cá está, despenhei-me. Ainda tenho mais 4 vidas. Tetris. Vamos ao Tetris. Clique, ele está a carregar o jogo. 86. Este jogo tem 30 anos. Alguns de vocês, se calhar, não tinham nascido. Outros já tinham nascido e andavam cá neste mundo há muito tempo. Aqui está o famoso Tetris. 1986. Ok, vou escolher o nível. 0,9. Vou colocar o 5. E pronto. Ok, espero que tenham gostado aqui deste momento nostálgico, para vocês poderem imular uma máquina MS-DOS com esta quantidade de jogos disponíveis para recordar anos 80 e anos 90.